Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo traremos as previsões para o signo de touro no mês de agosto. Você taurino, né? Então, fique ligado aqui até o final desse vídeo para saber as previsões para o seu signo no mês de agosto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe seu like, tá? Ative o sininho se você está inscrito. Ative o sininho para receber esse e outros vídeos sobre baralho cigano, tarô, com previsões. Tá bom? Então, espero que gostem. Então, vamos lá para as previsões do mês de agosto para o signo de touro. Vamos lá, taurinos. Signo de touro. Vamos lá. Taurino, o mês de agosto será um mês de novidades, tá? Novidades, coisas interessantes, notícias, coisas boas virão nesse mês de agosto. Quem sabe um novo amor, né? Um... Alguém, né? Se você está solteiro, né? Quem sabe você vai encontrar aquela pessoa especial, né? Que você tanto procura, tá? Então, novidades vêm para o mês de agosto. Novidades relacionadas ao amor. Se você já é casado, se você já tem um relacionamento, né? É momento de trazer novidades para o teu relacionamento. É momento de trazer inspiração, de trazer paixão, de sair daquela rotina e trazer novidades, coisas novas para que o teu relacionamento flua, né? Então, é... O mês de agosto traz para o pessoal de touro, né? Do signo de touro, tá? Essa dica, tá? Novidades no amor. Traga novidades. E se você está em busca, né? Do seu... De passar no concurso, né? Esse é o momento de você estudar, tá? Vai vir... É... Vai vir novidades. Vai vir coisas boas para você, tá? Mas é importante estudar. Se dedicar, né? Se você está estudando... Se você está na faculdade. Se você está com seus projetos de estudos. Enfim, a grande possibilidade das coisas fluírem, tá? Com relação ao concurso, com relação a provas, com relação a negócios. Mas é muito importante você analisar bastante, né? E estudar... Se dedicar... Ao que você planeja, ao que você almeja, tá? Que sim, as coisas boas virão para o mês de agosto. Para o pessoal de touro. Do signo de touro. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos tirar as próximas três cartas para o signo de touro. Vamos lá. Taurino, o mês de agosto será um mês de novidades, como diz a carta aqui E essas novidades podem gerar mudanças, elas podem gerar mudanças relacionadas ao seu campo afetivo Elas podem gerar mudanças referentes a viagens Enfim, há uma série de coisas que podem acontecer, algumas mudanças na sua vida Essas mudanças podem ser afetadas pela sua sensibilidade Essas mudanças podem vir para melhorias Elas podem vir para melhorias e vai caber a você usar da sua sensibilidade, da sua força de vontade Do seu desejo de realizar coisas novas Então vai depender muito disso Ou seja, touro, os taurinos É muito importante observar as situações que irão mudar E utilizar-se da sensibilidade Do sentido Não viva de ilusões Procure sair das ilusões Corra atrás dos seus objetivos Corra atrás do que você deseja Corra atrás do seu amor Corra atrás do que você deseja para você Certas mudanças exigem que você tenha um pouco de atenção, de cuidado E principalmente que você possa mentalizar coisas boas Que você possa focar, se recolher, focar no que interessa Então com isso você vai precisar de muita intuição Trabalhar bastante a sua intuição Para poder fazer acontecer as mudanças serem positivas na sua vida Novidades, novidades relacionadas ao amor Novidades relacionadas a estudos Mudanças que podem ser mudanças Como viagens, mudanças de situações, mudanças de ciclos Que você está vivendo, que você está passando E cabe muito a você Na sua questão espiritual também Buscar passar essas provações Essas mudanças Sempre com a cabeça no lugar Sempre equilibrado E sempre firme Tá bom? Então Signo de touro Para o mês de agosto Será um mês muito bom E de muita reflexão Muitas mudanças Muitas coisas boas para acontecer Então Você que é de touro Se você gostou desse vídeo Se inscreva no nosso canal Deixe seu like Ative o sininho Para receber as notificações dos vídeos Em primeira mão Achei força e luz para vocês E um ótimo mês de agosto E um ótimo mês de agosto